Johnny Malharu, mais uma vez, sem novidade Oi, quer no baile de quebra? Que essa mina faz loucura, ela pula a janela de casa Pra ir pro baile, nem se te culpa Vai arrastar tabaca, quando ela dança ninguém se cura Que ela demonstra talento, quando resolve rebolar a bunda Banda, bunda, bate, bate, bate Bate que bate com a bunda, é sensacional o que ela faz com a bunda Bate que bate com a bunda, quando ela bate a polpa flutua Bate que bate com a bunda, é sensacional o que ela faz com a bunda Bate que bate com a bunda, quando ela bate a polpa flutua Bate que bate com a bunda, é sensacional o que ela faz com a bunda Bate que bate com a bunda, quando ela bate a poupa flutua Oi, quer no baile de quebra, que essa mina faz loucura Ela pula a janela de casa, pra ir pro baile nem se te culpa Vai arrastar a tabaca, quando ela dança ninguém se cura Que ela demonstra talento, quando resolve rebola a bunda Bate que bate com a bunda, é sensacional o que ela faz com a bunda Bate que bate com a bunda, quando ela bate a poupa flutua Bate que bate com a bunda, é sensacional o que ela faz com a bunda Bate que bate com a bunda, quando ela bate a poupa flutua Bate que bate com a bunda, é sensacional o que ela faz com a bunda Bate que bate com a bunda, quando ela bate a poupa flutua Se conhece o canário Johnny Malharu, mais uma vez Sem novidade